No que vem de Jaguariona, já ganhou 16 motos, já ganhou 4 automóveis Ele é o Aureliano Soares, ele vem pra todo solidão É a boiada, a boiada do Leonil do Vinerla da estrutura de um Balançou, balançou, abriu, apertou, vai morar o Aureliano, joga o braço, olha que todo duro É do Leonil do Vinerla da bolita, o quebrou, tu acende na mão